Eu amo surfar desde pequeno e assim, hoje em dia eu acho que eu só largo um surf para ir para a água, filmar, se for um trabalho ou se a condição estiver pesada de tubo mesmo, que é a condição que eu gosto. E tem lugares também que aterrar o dia inteiro, o terral é o vento bom para a formação dos tubos, dá tempo de fotografar e dá tempo de surfar, como foi escondido no México, que eu fiquei 40 dias lá e aí tinha dias que eu fotografava, dias que eu surfava e aí eu fui até presenteado com uma foto de uma amiga minha, Yana Vaz e de um brasileiro que mora lá também, que é o Vandielli, os dois fizeram uma foto maneira minha surfando lá, num dia que não estava tão grande que eu escolhi surfar ao invés de fotografar. Legenda Adriana Zanotto